Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar a minha estante atualizada, né? Depois de algum tempo minha coleção mudou e aumentou bastante. Então eu vim aqui mostrar pra vocês, espero que vocês gostem. Bom, então vamos lá. Começando lá de cima, nós temos os livros da fisioterapia, livros da minha faculdade, né? E aí na próxima fileira começam os livros de história. Então eu tenho Bruna Vieira, que era Cass, Percy Jackson, Jogos Vorazes, John Green, bastante do John Green e Paula Pimenta, que eu tenho muitos livros da Paula Pimenta. Eu amo muito, é a minha escritora favorita. Depois a gente tem Jodiomóis, tem algumas de blogueira Flávia Pavanelli, Morando Sozinha, O Teste, a série do Divergente, um pouquinho de Rick Riordan, a série do Aragon, Sophie Kinsella e mais alguns de blogueiras, Projeto Rose, God of War e mais alguns aleatórios. Depois nós temos mais Rick Riordan, temos Eleonore Park, Uncharted, Calabanga, esse é a maioria, esses daí eu já tinha, né? E alguns de blogueira também, Isabela Freitas, que eu amo, e a série da Alicia no País das Maravilhas, que também eu adoro. E aí subindo, nós temos mais alguns livros da Kera Kess, que é a minha série favorita, né? Da seleção. De longe é a minha série que eu mais gosto, que eu mais tenho carinho e apego. Bom, essa é a visão geral. Espero que vocês tenham gostado. E na última prateleira a gente tem mais alguns livros atrás, que são esses. E é isso, gente. Esses livros são mais de escola mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um gostei e comentar aqui embaixo o que vocês acharam. E deixar nos comentários se vocês querem um vídeo mais específico sobre os meus livros, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.